Opa! Boa noite. Esse som instrumental chama La Marcha de Luz Elefantil, a marcha dos elefantes. E, às vezes, eu gosto, assim, de umas coisas psicodélicas. Serguei um poema psicodélico. Eu sou psicodélico. A vida para o hippie é mais vida. O mundo é uma flor. Tem espinhos e sem dor, plantadas com amor. Alfil Matos. Também tem uma. Muitas palavras desvairadas. Muitas frases psicodélicas. Muitas ações lunáticas. E assim sou eu. Um cara astuto. É claro que você pode gostar de mim. Pode gostar muito, se quiser. Mas, às vezes, não recomendo. Porque eu ando muito a pé, mas na fé. Tem também do metalexico. Economia. Economiopia. Desenvolvimento. Desenvolvimenti. Utopia. Utopia. Utopiada. Consumidor. Consumidoidos. Patriota. Patriotários. Suicidas. Suicidadãos. Essa é de José Paulo Paes. Pom. 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 ... ... Essa também eu gosto Eu me incomumo com o mundo Eu, na verdade, como o mundo Então deixo sempre um espaço Um espaço vazio no estômago Para caber mais Mais vida Eu sou movido a vapor e amor Vapor de vida Por isso Nessa locomotiva Eu sou uma locomovida Pá, pã, pã Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã, pã Pã, pã Tchau, tchau Tchau, tchau E a do tempo, temos todo o tempo do mundo E no mundo entra meu tempo Paz psicodélica Paz psicodélica Paz psicodélica Paz psicodélica Paz psicodélica